O Instagram já permite agora fazer sondagens nas histórias e para isso basta adicionar uma imagem, um vídeo ou outro conteúdo à sua história e depois ativar a opção de sondagem. São duas hipóteses, pode alterar o texto que está, pode ser sim, não ou pode ser nomes de marcas, aquilo que entender. Pode adicionar componentes gráficos para ajudar a perceber as escolhas, por exemplo, vamos supor que tem dois livros, então pode adicionar uma seta para o nome do livro A e outra seta para o nome do livro B, a indicar na imagem. Depois vai conseguir ver quantas pessoas é que votaram em cada uma das opções e o nome das pessoas e o total de votos que foram obtidos. Isto só a administradora tem acesso. Toda a gente tem acesso à percentagem de voto. Portanto, esta foi uma inovação interessante das histórias do Instagram, que permite adicionar interação em que pode ser utilizado para saber o que é que as pessoas têm mais interesse em aprender, saber que produtos é que as pessoas demonstram mais interesse ou para fins mais lúdicos ou pessoais em que pode apresentar várias escolhas e ver a reação das pessoas rapidamente. Ok, abrimos a nossa aplicação do Instagram e nas histórias vamos tirar uma fotografia normal. No entanto, eu poderia fazer um boomerang, rewind, mãos livres em vídeo, mas vamos selecionar a opção de fotografia. Então, capto a minha fotografia e agora vamos clicar na opção de etiqueta e temos então a opção de sondagem. Clico em sondagem e posso fazer uma pergunta. Vou perguntar, por exemplo, já leste este livro? Ok? Já leste este livro. Agora, a opção é sim e não. Neste caso até está bem, mas eu poderia clicar no sim e alterar para... Outra coisa. Portanto, pode alterar livremente o texto das hipóteses. Neste caso, vou deixar. Posso clicar e arrastar. Vou colocar na parte de cima. E agora, complementarmente, eu posso usar todas as outras ferramentas. Eu vou usar aqui o marcador para dar aqui algum contraste ao fundo do texto que temos em cima. Então, podemos naturalmente pintar o fundo e outros elementos gráficos, como nós já fazíamos em outras hipóteses. Ok? Cá está. Vou clicar no texto. Neste caso, até faltava aqui um carácter que estava mal escrito. Posso editar a sondagem antes de publicar. Ok? Vou voltar a posicioná-la. Muito bem. E agora, vou fazer continuar. E vou publicar na minha história. Agora, ao clicar, aparecem aqui as opções. Como pode ver, tem a indicação do Instagram que diz toca para votar. E informa que essa informação vai ser de acesso do administrador. Eu vou tocar no meu voto. Sim, aparece aqui a minha votação. Por isso, este é o novo recurso das histórias. As histórias têm cada vez mais público a ser utilizado. Então, pode utilizar este formato para criar interação com o seu público. O que é o novo recurso do CSS? O que é o novo recurso do Kennen했습니다. O que é o novo recurso do Barryani Neleu? O que é o novo recurso doον Manuel Neleu? O que é o novo recurso doabbando?